E aí galera, beleza com vocês, aí ó galera, pesqueira do batata finalzinho da tarde, vou ficar um pouco a noite aí, tô batendo uma ceva ali, só que tem um ali que é ração e tem uma outra que tá com beijinho, tô engatado com um aqui, peguei no beijinho, vamos ver se eu consigo tá mostrando aí pra vocês. Parece ser um tambinha bom, viu galera? Pra quem tá chegando agora aí no canal, seja muito bem-vindo, agradeço o apoio aí. Bora que bora galera. Eles tão subindo na ceva, mas tá manhoso, aí eu tô colocando o palminho pra baixo com ração e um direitinho no beijinho. Soltou. Aí galera, ó. Pra ficar mais fácil, eu coloquei um girador com snap, a hora que você quiser trocar de boia, abrir o snap, só colocar outra boia. Como eu não vou trocar, eu vou manter essa. Uma dica importante aí, ó, pra ficar mais rápido. A boia, mais ou menos aí uns 50, 60 centímetros. E aí, ó, um anzal, marucego 20. A isca, beijinho. Não consegui tirar esse, mas tamo junto. Bora que bora, tenta pegar mais aí. É, galera, mais um aqui, ó, engatado. Vamos ver se esse a gente tira. Só fisgue e perde, fisgue e perde. E aí, ó. Vamos dar uma recolhida ali. Vamos ver o que está saindo aí. Parece ser peixe bom, hein, galera? Peixe bom, peixe bom. Peixe bom, peixe bom. Peixe um peixe danado. Peixe bom, peixe bom. Calma aí, calma aí. O anzol já saiu. Agora vamos mostrar ele para vocês. É, bichão bonito. Isso aqui para vocês, diretamente do pesqueiro do batata. Aquele mesmo sisteminha que eu tinha falado para vocês, agora vamos iscar de novo, jogar lá de novo. Esperar mais um bater. Quem sabe pega mais um aí para estar mostrando, né? Bora jogar lá, esperar o peixe. Aí, galera. Se eu conseguir tirar esse aqui, aí nós vamos finalizar. Eu vou finalizar lá em cima. Vou mostrar a lojinha que tem aqui no pesqueiro do batata. Que quando você, quando você puder vir aqui pescar, você já pode estar adquirindo alguma coisa lá na loja. Aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que vai ter lá, hein. Mas primeiro vamos ver se a Nair consegue tirar esse peixe aqui. E aí Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que vai ter lá. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que vai ter lá. Não sei se não, não. Anzol já até saiu. Mas já, já deu para fazer um videozinho meio a boca aí. Aí, ó Mais um É isso aí, galera Vamos para a água Agora vou guardar as coisas Vou encerrar o vídeo lá em cima Mostrando na lojinha deles lá Aí, galera Passando aqui, ó Na lojinha do pesqueiro do batata Aqui, ó Ração Aí, ó Ração furadinha Aí, aqui, ó Tem umas anteninhas show de bola Aqui, pra vocês virem aqui, ó Bater uma ceva Aqui, ó Tem os EVA boleadinho Tem anzol Mais ração Aí, tem as boias aqui, ó Tanto boias de ceva Tanto os pinos para arremesso E aqui tem as miçangas Tem as miçanguinhas aqui Pra você estar escolhendo Ao seu gosto Show de bola Mais uma passadinha aqui, ó Nas boias Aí, ó Não é não, Juninho? Isso aí, galera Top, né? Opa Tem umas coisinhas aí pra nós É isso aí, galera Só vim aqui Pra você dar uma pescadinha aí Traga a sua família É isso aí, ó E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Tamo junto Encerrando mais uma pescaria aí Graças a Deus Saiu bastante peixe Deixei pra filmar agora No final da tardezinha Pouco da noite Saiu uns peixinhos aí Pra tá alegrando aí Fica meu forte abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau, tchau Valeu